As lentes de contato são uma opção interessante para quem quer deixar de usar óculos de grau. É sobre este assunto a reportagem que você vai ver agora. Para quem tem problemas de vista, enxergar sem os óculos parece um sonho. As lentes de contato, no entanto, podem ser uma opção interessante para fazer esse desejo se realizar. As lentes de contato, elas têm a mesma função do óculos. No entanto, elas produzem uma melhor adequação, uma melhor qualidade de visão, porque elas se moldam ao olho, provocando um melhor campo de visão. Existem dois tipos de lentes de contato, a rígida e a gelatinosa. E a escolha entre um dos dois varia de acordo com a necessidade de correção de cada pessoa. As lentes gelatinosas, elas são aplicadas, a maioria dos casos, são graus de até 6 graus de miopia, de hipermetropia e com pequenas quantidades de astigmatismo. Naqueles casos onde os pacientes apresentam grandes alterações de refração, miopia de graus elevados, hipermetropia de graus elevados, irregularidades corneanas, como é o caso do ceratocone, que é um tipo de ectasia, A gente usa essas lentes rígidas, que elas funcionam melhor para corrigir essas imperfeições. Apesar de práticas, as lentes exigem muitos cuidados com a higiene. Caso contrário, podem se tornar fontes de infecção para os olhos. Procurar sempre manter as mãos limpas antes de manusear os estojos com as lentes, mantê-las sempre em estojos previamente limpos e com as soluções de limpeza adequadas. Alguns hábitos também são decisivos para que a lente de contato não se torne um problema no futuro. Por exemplo, muita gente tem dúvida se pode dormir com a lente no olho. Isso é correto? Elas podem sim ser usadas à noite, durante o sono. Lentes, mar e piscina. Será que essa combinação é legal? Piscina com água do mar seria um ambiente adequado para a proliferação de micróbios e você favoreceria a entrada desses micro-organismos no olho, provocando as infecções. E as crianças? Podem usar lentes? Crianças maiores que já tenham um senso de responsabilidade, que saibam manusear a lente adequadamente. Nós separamos algumas dicas importantes para você conviver com suas lentes sem nenhum problema. Lave as mãos sempre que for manusear suas lentes. Mantenha as unhas curtas e limpas. Siga sempre a orientação do médico para higienizar suas lentes. Não ultrapasse o limite de tempo de uso indicado pelo oftalmologista. Vá ao oftalmologista a cada seis meses. Troque os estojos da lente a cada compra de produto de limpeza. Nunca lave as lentes com água corrente. E não empreste e nem pegue emprestadas as lentes de outra pessoa. Seguindo essas orientações, você garante a saúde dos seus olhos e pode enxergar tudo sem precisar usar óculos de grau.